Chegamos ao dia 9, sabedoria do dia, sucesso se faz com responsabilidade, certeza, dia desfavorável para todos os signos, poderemos nos deixar levar por alterações de humor, falta de inteligência emocional e decisões drásticas que depois nos levarão a arrependimento, aproveite e faça um escaldapés com sementes de chia para manter o equilíbrio. A numerologia hoje é o 1, a vibração energética é o 1, que traz liderança, ímpeto e ação, a cor indicada é o rosa, o aroma é o beijoim, anjo do dia é o 51, que é o ha, ha, zia, Deus oculto, hora favorável 16, 40, 17, salmo 103, cristal citrino, banho sálvia, santo do dia, são pacômio, curiosidade, dia da mãe terra na China, Número da sorte, 10, harmonize sua casa colocando o mapa mundial e traçando rotas de onde você quer viajar, ah, eu quero muito o mapa mundial, muito, decreto, eu sou fruto de minhas responsabilidades e centramento, centrar, centrar e centrar, beijo!